Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter um sorteio de um alto de poucos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram aí, o pessoal não consegue achar muito o pódio aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta, eu vou comentar, me pedir o trade link e assim que liberar essa alta, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, liberam dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 altos pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, porra, e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net, e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia no csgo.net, aqui no mesmo dia, hoje é 27 de 2 aqui, com mais uma novidade para vocês. Hoje eu já trouxe o vídeo da novidade do Probabiliter, ou vai ser depois desse daí. Saiu no Probabiliter, vai sair um vídeo explicando ele para vocês. E agora eu estou um vídeo aqui, velho, trazendo para vocês a notícia aqui. Uma notícia boa, eles estão mexendo no método de pagamento, igual eu falei para vocês. E agora tem o método de pagamento de Paypal direto. Sim, sem ser esse daqui, você tem que ficar escolhendo o valor, você consegue depostar qualquer valor via Paypal direto. Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Espera carregar. Não é aqui, é aqui, ó. Veja 2AP, escolhe Paypal, coloca aqui amigo. Vamos dizer que eu quero depostar 1 dólar, vai. Adicionar fundo das contas. Vou depostar 1 dólar aqui, só que eu vou depostar mais depois. Estou na conta do Luiz aqui, estou com ele aí. Ele emprestou a conta do Paypal dele e a conta da CSGO.net dele para me depostar, porque eu estou com problema no meu Paypal. Dá um oi, Luiz. Coloquei pagar com Paypal aqui. Claro que eu vou tampar meus dados, né, guys. Mas, padrão. Para carregar aqui. Olha, The Funds. Ah, peraí, deu um erro aqui na transação. Às vezes acontece, tá, guys? Às vezes acontece nas melhores famílias. Mas agora eu coloquei, deu certinho. Vamos de novo aqui. ViajadoisAP, Paypal. Um amigo para ganhar 50% de bônus, mas o Nick não tem. Mais um brindizão aí. Pagar com Paypal. Beleza, carregou aqui. Vou colocar meus dados, vocês vão não estar vendo nada, beleza? Já é isso. Devo continuar. Devo ir direto para o Paypal. Chegou aqui no Paypal aqui, ó. Vou dar um continuar, 5.83 em bolinho. A taxa foi mais ou menos ali de 20 centavos, cara. 20 centavos de taxa, muito baixo, galera. Já pagamento confirmado. Vamos lá para o CSGO.net. Nosso pagamento vai cair aqui em alguns segundos. Eu devia ter tirado a roda bônus, mas... O que você ganhou na roda bônus aqui? Ah, não. Isso aqui não compensa. E, guys, eu não sei exatamente quanto tempo demora para cair no Paypal. Que é a primeira vez que eu estou depositando. Mas eu creio que não deva demorar mais de 30 minutos, cara. Porque é Paypal, né, velho? Vamos esperar um tempinho aqui e eu já volto com vocês. Vamos ver quanto tempo demora. Agora são 10... Pessoal, demorou exatamente aqui, mano. Cara, 3 minutos, Luiz. Nem isso, né? Chegou aqui no e-mail dele a comprovação. E já caiu aqui para a gente com já os 50%. Vamos depositar aqui mais um pouquinho. A gente depositou, deu 5,80. Ou seja, vamos vir aqui G2AP e Paypal. Vamos depositar aqui 4 dólares. Dê para mim, Luiz. Quantos que dá 4 dólares aí? Vê quantos que dá é R$33,00 em dólar. 5,89. 5,89? Sim. Vamos colocar 5. Acho que não dá para colocar com 5,5 aqui. E aqui o código amigo, o cara ganha 50% de bônus. 5,5 dolinho aqui, guys. R$32,00 para pagar com Paypal. 4,61 euros. Beleza, deu esse erro. Fiquem espertos que às vezes está dando um erro, mas é só tentar de novo. Não tem erro nenhum. Não tem problema nenhum. É só tentar de novo. Beleza? Às vezes realmente dá um errinho aqui, acontece nas melhores famílias. Pode ser porque tem muita gente não gostando. Pode ser porque o site da Z2A está lento. Mas esse método de Paypal é muito bom, cara. Todo mundo usa Paypal aí, né? É bem difícil. Alguém que não use Paypal hoje em dia. Aceita cartão de débito, cartão de crédito. E vamos lá. Vamos colocar os dados aqui. Lembrando que os seus dados têm que ser os seus dados. Se você ficar comprando aqui no Boa Compra com vários dados diferentes no meu PC, a chance do Boa Compra te banir é grande, cara. Você vê, esse site é bem chatinho. Eu já tive aqui um e-mail meu banido no Boa Compra porque falaram que eu estava comprando com os meus dados da minha mãe, sendo que eu só posso comprar com os meus, entendeu? Então é bem... Toma cuidado com isso, ó. R$32,00. Deu R$5,00. Mano, deu bem barato a taxa, né, Luiz? Vem aí, Luiz. Quantos que é R$5,5,00? Dá quantos? R$30,00? R$80,00. R$30,00? R$1,00 de taxa, beleza, mano. Já paguei aqui, guys. R$5,00 vai cair mais... Não, R$5,00 vai cair mais uns R$7,00 do Linho e meio pro Luiz ali. Luiz vai ficar exatamente com R$9,00. E vamos esperar cair esse daqui, então. E vamos abrir na conta dele aqui. Vamos esperar cair aqui. Eu já volto com vocês. Lembrando que demorou mais ou menos ali... Opa, eu bati no confano, demorou mais ou menos 3 minutos pra cair. Beleza? Bem top. Claro, às vezes se for um valor mais alto, 100, 200, 500 dólares, até 50 dólares, pode ser que é um pouco mais demorado porque tem análise. Já caiu. Caiu um minuto, caiu. Bora lá então, Luiz. R$9,00. Cal é toda fruta, eu não vou dar cal. O que tirar é seu, tô na sua conta, então é com você. Então vai lá. Escolhe aí. Qual e qual? Segunda, segunda. Tá. Pessoal, lembrando pra quem não viu o vídeo anterior, agora tem o... Tem os ODD, né, cara? Tem o próprio IPER, tem as porcentagens de cada skin. Tá bem top, beleza? Pode abrir, Luiz? Pode abrir, Luiz? Pode abrir. Bora lá. O microfone do Luiz tá um pouquinho lagado, né? Isso que ele tá com problema no PC. O Deve Luiz vai tá com PC bom aí, velho. Vamos ver. Ó, acho que é Profit, hein, mano? Alve Torque é 1,80 por aí, velho. 1,85, ó. Pagou. Uma porcentagem pagou. O que é agora, Luiz? Tá cortando o seu microfone. 3 Eco Force. 3 Eco Force Buy, beleza. Cara, faz tempo que eu não abo essa caixa, nem sei se já tem ela aqui, ó. 3 dela? Bora lá. Faz muito... Nossa, já foi. Faz muito tempo que eu não abo essa caixa. Ó lá. As porcentagenzinha. E deu ruim. Essa caixinha aqui é difícil. Essa caixa é difícil de dar bom, velho. Fazer contratinho com isso aqui? Bora? Tem problema até no contrato, velho. É. Vai. Fica, Luiz. Mano, eu abriria Eurovision. Pode dar ruim, mas pode dar bom, velho. Bora lá. Vamos ver, guys. Para, 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 para. Deu bom. Deu bom. Olha. Quanto? Quantos? 6 dolinhos, guys. Depositamos 5 mais 1, 6 dólar. Estamos saindo com 8. E fora do site, isso daqui vale mais. Pode solicitar tudo, Luiz. Pode solicitar tudo, Luiz. Bora lá. Estamos tirando, profitamos aqui na conta do Luiz. Então, guys. Opa, não tem. Ó, o que você quer? Hã? Mano, está muito ruim o microfone. Personagem, Luiz. Personagem aí, Luiz. Personagem? Ah, tá. Bora lá, guys. Tirar aqui na pontinha do Luiz. Mano, prova o lefisman de pro brilho fair está top. Luiz, 14 centavos. Você acha que a gente consegue ganhar uma skin aqui de 1 dólar? Bota, eu comprei um. Ou menos? 1 dólar. 1 dólar. 1 dólar. Escolhe a skin. Pega. Galil. Galil. Primeiro. Sai daqui? Bora. Confia? Bora, guys. Vai, 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 vai. Deitou. Tá bom, guys. E pra quem não viu o novo sistema de pro brilho fair, funciona assim, ó. Tudo que você abriu, você clica aqui, ó. Ele mostra as porcentagens, mostra tudo. Eu tenho um sitezinho aqui, velho. Ó. Tudo certinho, mano. Tudo certinho, cara. Bem top, velho. Mostra as porcentagens agora, pra quem reclamava que eu mostrava, tá aí, mano. Top system. Vamos ver aqui quantos que o Luiz tirou na Steam. Vamos ver aqui o inventário, o papo de troca. Vamos fazer cálculo aqui, Luiz. Ó, a gente gastou 32 reais mais 5. A gente gastou 37 reais, certo? Trinta e sete reais depositando. Ela veio vitrana de guerra, ela veio ruimzinho, hein? Quantos? Não, ó. Vou falar quando isso daqui acontece pra vocês. É muito difícil a skin vir mais barata. É muito difícil mesmo. Mas acontece. O que que acontece com a gente faz isso daqui? Não aceita. Não aceita, beleza? É o centro de base desse site do CS2Test aqui. Não aceita. Vai fazer o quê, ó? M4-1S decimator. Ó, ela realmente vir mais barata. Vou fazer o quê? Eu vou esperar ela voltar e vou solicitar de novo e pegar o testemunho no lugar. O Sr. Mullic veio 1,80 e ele veio pra gente. Cadê? Ele veio no preço, eu acho. E a outra não veio ainda. Vamos ver aqui. Sr. Mullic veio 1,58 e 1,80 e ele tá no preço ali pra gente também. Tá toque. Vou recusar essas daqui. Não vou aceitar. E vou esperar pra mostrar pra vocês aí, beleza? Já volto. Ó, pessoal. Solicitei a B2000. Ela voltou aqui, ó. Vamos solicitar outra coisa aqui pro Luiz. O que que você quer, Luiz? Lembrando, pessoal. As de cima sempre são as que são mais caras, beleza? Qual? Não tem muita coisa interessante aí, Luiz. Cara, tem essa SG interessante, essa coloca legalzinha, esse CZ é massa. Riscão upgrade? Hum? Bora arriscar o upgrade? 107. Pode ser. É, eu não vou pegar a porcentagem. A menor porcentagem? Eu, eu não vou pegar a porcentagem. Escolhe aí. O que que você... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Ela tá comando? Bota pra um dólar. Cê se... Um dólar. Tá aqui, ó. Esse foi o Pedro 2.5, tá aí, velho? É, eu não vou pegar a gente. E o gente, o gente, o gente. A gente? E o 3. Quer? Vai Eu confio Bora Ele confia e veio, guys Aí, ó Profit God Mais um profitão Aí, aqui, mais uns 6 reais E, guys Eu tô recusando aqui a M4 É aquilo que eu falei pra vocês, mano É aquilo que eu falei pra vocês Vou solicitar Eu quero alguma coisa melhorzinha com a M4 Claro que eu não vou ficar upgrade nem nada com ela No último caso, a gente aceita ela Que é o profit nosso A gente pega, vende na Steam Eu troco em outro lugar Mas no profit a gente já tá Então nunca se arrisca o profit Esse daqui ele deu uma arriscadinha Deu bom Mas podia ser dado ruim Mas aí é o menor do profit ali, entendeu? A gente deu uma arriscada E ele deu uma arriscada, né? Será que chega o agente aqui? Vamos ver Caralho, cara Colocou um agente pra vender por 12 mil do dólar Que isso, cara O que tem nesse agente, velho? Que é o primeiro personagem mortal do CSGO 12 mil do dólar Ele é filho do Matrix, ele desvia E talvez o agente não venha E talvez o agente não venha Guys, por que que acontece isso? Porque muitas vezes são ítems baratos Muitas vezes são ítems baratos Muitas vezes ele tirou a gente Aí outra pessoa vai lá e tira também Acontece, tá ligado? São toda hora alguém tirando A pessoa solicita e ele solicita E às vezes aqui no marketing No preço No preço que é ali Só tem um, dois, tá ligado? Disponível às vezes E o vendedor não envia Tem vez que o cara é tipo assim Isso daqui é um vendedor Tudo isso daqui é pessoa enviando Às vezes o cara tá lá Comendo Big Mac Não olha pro lado e não envia o negócio Tá ligado? Culpa do vendedor Às vezes acontece O vendedor não tá acordado Tá ligado? Ele vai lá e perde a venda Então por depender de pessoa Às vezes acontece isso Aí você vai lá e troca o pé de novo Entendeu? Já voltei com vocês Pessoal, que voltei a gravar Porque a Cyber 4 vai voltar Qualquer segundo O agente não veio também É bom que a gente troca Sempre, cara Eu gosto de trocar por quê, guys? Uma coisa que eu já expliquei Em vídeos passados Ano passado Mas claro que a gente não viu Toda troca você sai ganhando Todo replay que você faz aqui no site Você sai ganhando Sempre vem skin mais cara Por mais barato, entende? Você troca skin por mais skin mais cara E ainda vem com saldinho pro site Dependendo de quanto foi skin, velho Então, mano Sempre é ganho, cara Nas trocas Isso que eu gosto, velho Vamos esperar aqui Vai ficar em 5 4 3 2 1 Ei Bora lá, vai Libera aí, mano Se não liberar em 5 segundos O Luiz vai quebrar o pé 5 5 4 3 2 1 Não Bora Hora do show Pode ser que chegou a 3 5 5 580 580 Mas já é mais cara Do que tá vindo aquela outra M4 Aqui também tem pra gente trocar o que? O Deagle Agora é o Deagle Qual Deagle? Prison Web Prison Web Deagle Também ela é 6,65 6,65 Ou Getters Que é de Field Test Exatamente 6,2 Tem a Também A Famas Ah, é o Deagle Ah, é o Deagle Ah, é o Deagle É bonito, ó 6,70 5,70 Vai vir 5,76 Beleza A gente não tá dando muito sorte com skins Deixa eu ver aqui Alguma coisa que eu conheço Ó, Monster Mashup É linda essa skin, velho Já tem Usk? Usk Não, ela vai vir 5,35 Deixa eu ver aqui A SM4 Aqui ó, olha aqui na tela A SM4 aí é linda, hein? É, ó Vai ficar um pouco desgastada Mas continua bonita É, provavelmente Vamos ver aqui, Guns Vamos ver essa 12 Justiça Às vezes aqui tá a primeira É melhor Ela é 5, não Minimalware Ou Star Trek É de Tessage Aí ó Que Atena E Que Atena Minimalware 6,67 Tá? Ó, a 12 é que tá A Famas é que tá mais compensando, cara Ó lá Ou vem 6,50 Ou vem Ou vem 6,67 E aí? E aí? Tem mais bolígios da M4 Que galera aí Tá, eu devido E a MP7 Bloodsport Eu sempre pego pelo valor Mas aí é com você A MP7 Bloodsport Ou é Factory New Ou é veterano de guerra e Star Trek E aí? O que que você quer? O que que você quer? São do preto que é a questão da Aquele com a rádio da A 12 ali Quer a M4? É Cara, essa AWP parece que tá melhor, ó Se liga 5,99 no site O mínimo que ela tem aqui É 7,10 O que que você acha? M4 ou AWP? AWP? Deixa eu ver, AWP Deixa eu ver, deixa eu ver Olha a tela, olha a tela Não tá vendo a tela? Ou mais dando um bobo não Eu acho que o mínimo é 7,10 mesmo Ué, no menos que isso não tem, ó Tem que dar uma bugada Aí vai pedir ela de novo É, vai lá Pessoal, então a gente escolheu a AWP Que tá com o melhor preço aqui, ó Ainda ganhamos 16 centavos de saldo Vamos pedir ela O McCoy vai voltar a qualquer minuto E sobrou 16,19 centavos Fazer o que, 19 centavos? Eu não queria tentar um dólar Um dólar? Não quer tentar menos, não? Eita diabo, vai Vamos tentar 17,17 a gente vai pra frente Pode ser? Bora? Aí Perdeu Nossa, aí trolou, mano Perdendo 12 centavos Pera aí Um dólar? Eu O M9 ganha Eu ganhei também Qual? Bora, 6% É, não Nem se fosse 30 Mas se colocar 60% É ganhar essa daqui Vamos ver aqui, guys Voltou a gente A gente voltou Vou pedir pra trocar Aí, ó Aqui Vamos ver a AWP Nova de fábrica A AWP Ela veio nova de fábrica Ela vale pra gente Deixa eu ver aqui 7,10 Deu bom, deu bom Ó, 39, 40 reais Só a AWP Guys, só a AWP Veio mais do que eu depositei Que foi 37 reais Vocês estão entendendo Por que que compensa trocar? A M4 tava vindo 32 reais A AWP veio 40 Você percebeu? Entendeu? Por que que compensa trocar? Só aqui, ó Só aqui nós temos 10 50 reais Vamos dizer 50 reais Aqui, 49 Só aqui Eu depositei 37 Beleza Aí, eu botei mais um dólar Aqui O que que você quer, Luiz? A AWP? A AWP? Tem um personagem aqui, ó Flashback? É, deve Conselho aí É mais bonito É do lado, é do lado Pode ser a Glock Será aqui? Sim, eu tenho um Glock Beleza, mas eu solicitai Sobrou 4 centavos 4 centavos pra um dólar? Vai Outra Glock Bora lá É, tira o M9 Se fosse o M9 Ganhava M9 e o BRN Meu Deus do céu E vamos esperar chegar a Glock E ver quantos que ela vai vir pra gente, guys Lembrando que ainda tem um brinde, guys Ó Ele depositou aí Um, cinco e meio Seis e meio Beleza? Seis dólares e meio Ainda vai ganhar uma Fobos de brinde Foram dois depós Um depós de um dólar Um depós de cinco dólares São dois brindes Ele ganha uma VLT De seis reais Uma Fobos de Mais ou menos oito ali Oito ou nove reais Ou seja Seis mais oito Mais, é catorze reais ali Mais catorze reais do brinde Beleza? Vamos contar aqui então Chegou a Glock Bem desgastada Vamos aceitar ela 99 Do brinde, né? É, veio exatamente o mesmo valor Guys, então ele tá saindo aqui, ó Com cinco Aí, vamos dizer Vamos dizer que aqui, ó Cinco Seis Vamos dizer que aqui é seis Vamos arredondar Quarenta e seis Cinquenta e seis reais Ele tá saindo Mais Catorze de brinde Que foi dois depósitos ali Um mais Cinquenta e seis Setenta reais Ele tá saindo aqui do site Setenta pau Gastando trinta e sete Foi quase o dobro Então, mano É muito fácil Procitar aqui no Censigo.net Ainda mais com esse novo Método de depósito, guys Corra Utilize o código amigo E faz o formulário Então é nóis, guys Valeu Qualquer outra notícia Eu vou trazendo aqui pra vocês Manos É nóis Tamo junto E até a próxima Algum recado aí, Luiz? É nóis Falou Eu vou trazendo aqui no Censigo